Vixi, Amy logo no começo, meu Deus, é muito chata a Amy Ué! Vixi, azar Ela me deixou tempo lento Vai, vai, Shizuru, reage, anda Olha, levou duas Caramba, Shizuru surpreendendo, hein Levou duas Levou uma Amy Caramba, surpreendente, hein É isso Bom, gente, se quiserem me adicionar Aqui, ó Tá vendo? Aqui, ó, meu user ID 17596002 É só copiar isso daqui Aí você vem aqui em amigos, ó Clica aqui Aí você vem aqui, French Requestra, aqui, ó Coloca o ID Eu clico aqui e coloco o ID Aí adiciona Se você quiser que outras pessoas te adicionem, você clica aqui, ó, em copiar Clica aqui em copiar E você cola, cola no Facebook, cola no Instagram, em qualquer lugar você cola, no WhatsApp E a pessoa até adiciona Isso daqui é o ID do usuário, tá? É, você pode passar pra quem você quiser, adicionar como amigo Tá bom? Não tem nada demais isso daqui, tá, gente? Tá? É assim Aqui a pessoa vê as suas coisas, assim Seu nome, seu emblema, seu level, tá? E é bom por quê? Porque você pode testar aqui, ó, com seus amigos Tá vendo? Você testa aqui, ó Ó, tem um Rafa aqui Aí vai assim, ó, vou querer testar Fazer uma build diferente Você vem aqui, vai assim, ó Vou tirar a rinco e vou colocar Deixa eu ver Quero testar com... Agora com o time com essa daqui Aí você vai lá e clica Não, e vou tirar a kirara E quero ir só com esse time, com a rinco no final Aí você vai lá, pum Nossa, a Emily é chata, hein Esse Rafa aí, manja, hein Colocou logo uma Emily no começo Murasaki Murasaki é muito tanque, hein, mano Nossa, já... Ixi Acorda, Shijuru Mas aí Mas aí Ela paga o tempo, né Da hora Nossa, vários debuffs, hein Aí eu testei esse time Aí você vai lá Você me adiciona Monta o seu time Aí você me adiciona Você vem aqui Aí você pode clicar aqui Pra lutar comigo Você clica aqui, ó Fala assim, ó Vou testar a build com ele Você coloca teu time E testa comigo Você pode ver minha Private Room, entendeu Você vai testando suas builds Aí vê, ó Vou testar essa build aqui Pra ver se eu passo desse time dele Entendeu? E aí você adiciona E por que adicionar é importante? Alguém como amigo Que tenha uma conta elevada Uma conta forte Por quê? Ó, isso daqui, ó Arena Tower Ah, eu não consigo passar dos andares Não consigo passar dos andares Tá vendo esse negócio aqui, ó Esse aqui, ó Esse ticket aqui em cima Te dá a possibilidade De você escolher uma Taimanin De um amigo seu Pra jogar no teu time É isso mesmo Você clica aqui, ó Friend Characters Personagens dos seus amigos Aí você vem e escolhe uma bem forte Você tem um amigo meu Que é muito forte E quer uma Taimanin dele Você vai lá e escolhe Daí a Taimanin do seu amigo Fica no teu time Então se você tiver dificuldade De passar daqui Com esse ticket Você pode escolher Uma das minhas Taimanins Pra entrar no seu time Pra você passar Você entendeu? Esse ticket Você pega de forma Free to play Aonde? Aqui, ó Pega aqui, ó Aqui, ó Aqui embaixo Coraçãozinho verde Você pega em negócio de amizade Aqui, ó Um, dez, cinco De boa Então O jogo Possibilitou Isso Dessa interação De amigos Pra passar dos andares Então se você tiver com dificuldade De passar de algum andar Pega esse ticket Me adiciona aqui, ó Meu ID de usuário Aqui, ó Meu ID de usuário Aqui, ó Adiciona Adicionou Você vem aqui Comprou lá o ticket? Comprou? Aí você vem aqui Usa o ticket Clica aqui, ó Nessa bolinha aqui De trocar Frente Arácter Escolhe a minha Kirara Ou a minha Astaroth Eu recomendo a Astaroth Porque a Astaroth é muito apelona Também Aí você vai Passar dos andares Com a Meta e Manin No seu time Entendeu? É muito bom isso Tá bom, gente? Bom, é isso Obrigado aí, galera Se for me adicionar Avisa nos comentários Ó, já adicionei Meu link nem metal Pra poder aceitar Tempo ter gente adicionando aí Não sei quem é Tá bom? Aí vocês avisam antes, tá? Valeu, galera Falou Tchau Tchau Tchau